Se você tem um Motorola e ele está com um erro na atualização, você vem aqui em atualização do sistema, verificação de atualização e ele está apresentando um erro, no caso esse erro aqui que eu vou te mostrar agora no print, se ele estiver aparecendo esse erro aqui, olha só pessoal, com .motorola.cc parou, então se estiver aparecendo isso eu vou te mostrar uma dica bem simples de como resolver esse problema aqui. Só que antes eu peço aí que você deixe o like maroto aí porque isso fortalece e ajuda pra caramba. Então vamos lá, o que você vai fazer? Você vem até configurar, tá bom? Até configurar, aqui você vai procurar pela guia de aplicativos, no caso apps, tá? Tá aqui, você vai clicar em ver todos os apps, aqui nessa opção, você vai ativar aqui, olha só, clica nos três pontinhos, mostrar sistema. O que você vai fazer aqui? Você vai pesquisar ali, olha só, tem uma lupinha lá em cima, deixa eu te mostrar de novo, tem a lupinha bem aqui em cima, você clica e vai digitar no caso aqui, atualização, tá bom? Então atualização, olha só, vai aparecer, atualização do software da Motorola, você vai clicar e você vai fazer o que? Você vai até armazenamento e cache, você vai limpar o cache, tá? Se tiver a opção liberada aqui de armazenamento, você limpa o armazenamento também, deixa eu voltar aqui agora, e aí você vai forçar parada, tá? Força parada, clica em ok, pronto, vamos voltar. Agora você vai pesquisar aqui em cima agora, por gerenciador, tá? No caso, gerenciador, dispositivo, né? No caso, gerenciar dispositivo, clica, aí você vem aqui em armazenamento e cache, limpar cache, tá? Limpou, forçar parada, ok, pronto. Agora você vai, agora fechar tudo e vai voltar lá para procurar atualização. Então você volta aqui em atualização do sistema, clica aí, olha só, em atualização do sistema, clica agora em verificação de atualização e possivelmente, pessoal, vai ter resolvido para você, no caso aqui não encontrou nenhuma atualização, porque não tem mais atualização para esse celular aqui, no caso aqui, olha só, é software atualizado para tal, tal, né? Aplicado em 24 de agosto, então ele foi atualizado agora esses dois dias, então não tem nenhuma atualização para ele. Então é isso, pessoal, essa é uma dica bem simples e já comenta aqui embaixo qual é o teu Motorola e já comenta também se funcionou ou não, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo, meus amigos.